Música Uma tigresa de unhas negras e escogimento Uma mulher, uma beleza, o que me aconteceu Enfegando a pente e o irmão do teu corpo junto ao meu Me falou que o mal é bom e o bem é cruel Enquanto os pelos, essa viola, tem-me ouvido a Deus Ela me conta sem certeza tudo o que viveu Que gostava de política em mil novecentos e sessenta e seis E hoje dança no frenético, dança em vez Ela me conta que era atriz e trabalhou no pé Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor Que espalhado muito prazer e muita dor Mas ela mesmo no tempo diz que tudo vai mudar O que ela vai ser O que quis inventando um lugar Onde a gente é natureza feliz Vivam sempre em comunhão Que a tigresa possa mais do que união As garras da felina As garras da felina Me marcaram o coração Mas as besteiras de menina Aquela disse não E eu morri para o violão E amanhã nasceu o azul Como é bom poder tocar no instrumento As garras da felina Me marcaram o coração Mas as besteiras de menina Mas as besteiras de menina Aquela disse não E eu morri para o violão E amanhã nasceu o azul Como é bom poder tocar no instrumento E amanhã nasceu o azul E amanhã nasceu o azul